Salve Maria! Esse vídeo é muito importante e é um pedido de muitos inscritos no canal. Como rezar o Terço? Como rezar o Rosário corretamente? Qual o melhor jeito? Como obter mais graças através da oração do Terço do Rosário? Como podemos melhorar a nossa oração? E não tem ninguém melhor que São Luís Monfort para nos ensinar como rezar o Rosário. Como rezar o Terço para obtermos mais graças para nós, para a igreja, para o mundo. E para isso eu peguei todas as dicas que estão contidas aqui no seu livro sobre o Rosário. O Segredo Admirável do Santo Rosário. E essa é uma edição da minha Biblioteca Católica. Uma edição recheada para quem gosta, para quem quer saber mais sobre o Santíssimo Rosário. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as informações aqui e vou compilar nas dicas, as preciosas dicas para rezar melhor o Rosário. Então, vamos lá. Primeira dica. Primeira dica é para rezar bem. O que é preciso? Estar em estado de graça. São Luís diz, para você conseguir, porque tem gente que pede e não alcança as graças. Por quê? Um dos motivos é porque a pessoa está em pecado mortal. E São Luís diz, para alcançar uma graça, é preciso estar em estado de graça, ou pelo menos estar inteiramente determinado a deixar o pecado. A teologia ensina que as boas obras e as orações são mortas se feito em estado de pecado mortal. Olha só, se a pessoa está em pecado mortal, por mais que ela esteja rezando, rezando, oferecendo o Terço Rosário, essas orações, as boas obras são todas mortas. Não tem efeito. É preciso estar em estado de graça, ou pelo menos estar lutando com força para escapar do pecado mortal. Então, primeiro passo. Você quer rezar bem? Quer conseguir alcançar as graças? Primeiro passo. Se está em pecado mortal, a confissão, a luta contra o pecado mortal. Deus estará vendo a sua luta, vai estar vendo o seu empenho e aí, por isso, suas orações poderão ser atendidas. Então, esse é o primeiro passo. Estar em estado de graça, ou pelo menos estar querendo estar em estado de graça, buscando estar em estado de graça. Segunda dica de São Luís. Divida o Rosário em três partes diferentes do dia. É melhor que rezar todas as quinze dezenas de uma vez. Então, essa dica é de São Luís. O Rosário inteiro se compõe de três terços. Se compõe, basicamente, de cento e cinquenta avimarias. São Luís diz. É muito difícil você conseguir rezar cento e cinquenta avimarias de uma vez. Ele pede. Tentemos rezar todos os dias o Rosário. E, às vezes, nos compromissos. Alguns têm escola, outros têm faculdades, têm trabalho, têm os afazeres domésticos. Cuida dos filhos. É muito difícil você conseguir conciliar todas as cinquenta avimarias de uma vez. Então, São Luís mesmo lhe dá essa dica. Divida. Divida em etapas o seu Rosário. Reze uma parte de manhã, de acordar. Reze uma tarde. E reze uma noite. Mesmo assim, se for difícil rezar as cinquenta avimarias, os cinco mistérios de uma vez pela manhã. Divida. Reze duas dezenas quando acorda. Depois reze as outras três dezenas quando for possível. Divida. O próprio São Luís dá essa sugestão. Divida o Rosário inteiro em terços. E, mesmo se os terços ficarem difíceis, divide em dezenas. Vá rezando as dezenas de acordo com as possibilidades do seu dia. Porque, às vezes, pode ser muito difícil eu ter vinte minutos para rezar o meu terço naquela ocasião. Mas, uma dezena são coisas de alguns minutos. Eu tenho, enquanto eu espero, enquanto eu faço alguma coisa, eu tenho os minutos para rezar aquela dezena. Então, o Sul do São Luís dá essa sugestão. Assim fica mais fácil. E, assim mesmo, essas dezenas divididas ao longo do dia vão enriquecendo. Vão nos dando força espiritual para combater o nosso dia, as nossas dificuldades, as nossas cruzes. Então, preciosa dica de São Luís. Primeira dica, estar em estado de graça ou buscando estar em estado de graça. Segunda dica, divida. Divida o Rosário em terços ou, então, pelo menos em dezenas. Terceira dica que eles dão. Mais importante do que a duração da oração é o fervor. São Luís Monfort diz. Uma só Ave Maria rezada é mais meritória do que 150 Ave Marias mal rezadas. E ele diz. Uma falta comum é querer rezar o Rosário terço muito rapidamente. E São Luís critica os que rezam com velocidade, que pulam palavras, que pulam partes. A oração tem que ter fervor. Tem que ser bem rezado. Fazendo pausas entre as palavras. Então, por exemplo, na Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, terceira dica, né? Não ter pressa para acabar, não ter velocidade, não estar com uma maratona, uma corrida. Reze com fervor. Reze Ave Maria, reze o Pai Nosso com fervor. Reze atento ao que está sendo dito, atento ao que está sendo pedido. Essa é mais uma dica que ele dá. Então, vamos para a quarta dica de São Luís. Reze. É um complemento, na verdade, né? Não mantenha pressa. Reze com atenção. Ele diz, as distrações involuntárias acontecem. Às vezes acontecem distrações involuntárias. Estamos rezando e vêm distrações. Mas, São Luís diz, devemos tomar todos os tipos de precações para diminuir as distrações involuntárias e controlar a imaginação. Se tivermos distrações voluntárias na oração, há uma grande falta de respeito e reverência. Se nós mesmos não estamos prestando atenção, por que Deus nos daria ouvido? Então, aqui, né? Acontece. Quem nunca rezou, nem não teve uma série de distrações. Se forem involuntárias, né? Se forem contra a nossa vontade, se forem frutos da nossa imaginação, tudo bem. Acontece. Combatamos elas. Mas, se forem distrações voluntárias, nós temos uma grave irresponsabilidade de reprimi-las, de expulsá-las. Como? Por exemplo, você está rezando. Você não vai pensar em mil coisas que não têm a ver com a oração. Você está rezando, você está pedindo uma graça, você está tendo uma intenção, um objetivo. Você não vai ficar pensando em coisas secundárias, nem coisas que não são necessárias naquele momento. Corte. Vem os pensamentos. Corte esses pensamentos. Não tenha distrações voluntárias. Prepare todo o ambiente, né? Prepare. Antes de fazer oração, não vai ficar ouvindo música, não vai ficar mexendo no celular, não vai ficar fazendo algumas coisas que vão ficar aquilo lá na sua cabeça, atrapalhando a sua oração. Não. Tudo que vá te distrair, não faça antes da oração. Se você sabe que você vai rezar naquele horário, um pouquinho antes, se afaste, vá se acalmando, vá se deixando o ambiente mais tranquilo. Porque aquilo, se não, você mesmo vai ficar agitado, isso vai atrapalhar a sua oração. Tem alguns até que recomendam, né? Ó, você tem mais dificuldade para rezar? Coloque uma música tranquila antes para acalmar. Coloque alguma música católica para te ajudar a acalmar, sintonizar com a oração, aquilo que vai ser feito. Alguns recomendam até que coloque incenso, né? Para você conseguir ajudar, levar o seu espírito até Deus. Então, não se deixe abrir as distrações involuntárias e muito menos para as distrações voluntárias. Vamos para a quinta dica de São Luís Monfort. Reze, se possível, de joelhos. Então, claro, tem pessoas que não podem, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que já estão de uma idade. Mas, se for possível, ele recomenda, né? Melhor rezar de joelhos, com as mãos postas, apertando as contas. Porque o nosso corpo interfere na nossa parte espiritual. Então, é claro, se você mostra, o seu corpo dá esse sinal, isso é importante. Eu estou ajoelhando, eu estou me colocando de joelhos na presença de Deus. Sua alma também vai seguir o mesmo movimento, também vai seguir essa mesma postura. Então, o nosso corpo interfere na nossa alma. Então, claro, se você estiver rezando de qualquer jeito, relaxado, com os pés esticados, deitado. É claro que facilita a sua alma também estar nessa postura. É claro que o seu fervor vai diminuir. Então, você estando de joelhos, isso ajuda muito a sua parte espiritual. Fora que é uma penitência também que você faz para somar a força da sua oração. Então, ele dá essa lição. Lembrando, né? Tem casos e casos. Às vezes, naquele dia você não está conseguindo, não tem problema. Mas, se possível, São Luís sugere a oração de joelhos. Sexta dica. Sempre primeiro invoque o Espírito Santo para rezar o Rosário. Então, sempre antes do Rosário, invoque o Espírito Santo. Faça o pedido do Espírito Santo estar ali presente. Sétima dica. Coloque-se em um momento na presença de Deus. Essa dica, a sétima dica, é muito importante. Imagine que Deus e Nossa Senhora estão assistindo a sua oração. Que o anjo da guarda está coletando as avemarias bem rezadas e usando-as para fazer coroas a Jesus Maria. Então, você vai rezar, se coloca a presença de Deus. Imagine que Jesus e Maria estão ali. Nosso Senhor e Nossa Senhora estão te assistindo. O anjo da guarda está à direita. Todas as avemarias bem rezadas, ele está pegando e está levando para fazer uma coroa para Nossa Senhora. E do lado esquerdo está o demônio pronto para agarrar as avemarias mal rezadas, para colocá-los nos livros da morte. Essa dica é muito importante. E até Santa Teresa dava dessa dica. Se coloque na presença de Deus. Isso é muito importante. Você passa a ter muito mais seriedade. Você passa a ter muito mais atenção no que você vai fazer. Então, isso aqui é um complemento. Para você ter mais atenção, mais fervor. Coloque-se na presença de Deus. Mas, na presença de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Imagine o anjo levando suas avemarias para fazer uma coroa para Nossa Senhora. Vamos para a próxima dica. Se não me engano, estamos na oitava dica. Ofereça cada dezena em honra a um dos mistérios. E tente formar na mente uma imagem de Jesus e Maria em conexão com o referido mistério. Ou seja, antes de começar uma dezena, faze uma pausa para o momento e contempla a dezena que será rezada. Então, é muito importante usar os nossos sentidos, nossa memória, tudo pela oração. A oração não pode ser o terço, só a nossa boca, só a oração vocal. A gente tem que estar com todas as nossas forças. Então, imagine. Eu vou rezar, então, o terceiro mistério gozoso. O nascimento do menino Jesus. Imagine, mentalize aquela cena. Se coloque ali, naquela cena. Eu vou rezar o quinto mistério doloroso. Crucificação e morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine Nossa Senhora ao seu lado. Imagine São João Evangelista ao pé da escura da cruz. Tudo isso é muito importante. Imagine cada um dos mistérios que vai ser rezado. Você diz a dezena e imagine aquilo que está sendo rezado. Vamos para a próxima dica. Sempre peça. Não caia na armadilha de não se pedir. Nem se for qualquer graça. Sempre que rezar o rosário, peça alguma graça ou uma virtude especial. Uma força para vencer algum pecado. Peça para Nossa Senhora, por sua intercessão, uma das virtudes que seja presente no mistério que for rezar o terço. Então, muitas pessoas rezam, pegam o terço, rezam, terminam e não pediram nada. São Luís fala. É um grave erro. Cada um das dezenas eu posso pedir. Eu posso pedir para uma pessoa, para Nossa Senhora, auxiliar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Eu posso para Nossa Senhora pedir alguma virtude. Eu posso pedir para vencer algum pecado. Eu posso pedir pela alma de algum falecido do purgatório. Quantos e quantos oferecimentos eu posso fazer? Imagina, eu vou rezar o rosário inteiro. São 15 mistérios. Eu posso pedir 15 coisas diferentes ou uma só insistentemente. E eu não vou pedir nada? É um grave erro, é um grave desperdício. Até nas meditações de São Luís Monfort. São Luís Monfort, para cada um dos mistérios, ele já faz isso. Está vendo da importância? Então, por exemplo, eu abri o quarto mistério doloroso. Nosso Senhor Jesus Cristo carrega a cruz ao topo do Calvário. E aqui ele ensina, por exemplo, a quarta dezena. Oferecemos a vós, Senhor Jesus Cristo, essa quarta dezena, em honra do vosso carregamento da cruz. E vos pedimos, por meio desse mistério e da intercessão de vossa Mãe Santíssima, que nos dê grande paciência para carregar nossa cruz. E vos seguir os passos todos os dias de nossa vida. Então, eu estou contemplando o quarto mistério doloroso. Jesus carregando a cruz. Eu mentalizo, eu imagino Jesus carregando a cruz. Não só isso, eu vou pedir, né? Jesus está carregando a cruz. Eu vou pedir, Nossa Senhora, me ajude a carregar as minhas cruzes também. Enquanto eu vou rezando as dez da Maria, eu vou imaginando, né? Quais são as minhas cruzes. E eu vou pensando. E olha, eu preciso aguentar essa cruz. Se Deus me deu essa cruz, é que eu tenho forças para carregá-la. A cruz de Jesus foi muito maior e Ele carregou. Jesus carregou a cruz dEle pensando em mim, por mim. E eu não vou carregar a minha cruz pensando por Ele. Eu vou pensando na minha cruz. E aquela cruz vai ficando mais fácil com o Rosário. E mesmo assim, se estiver difícil, eu vou pedindo, Nossa Senhora, me ajude. Nosso Senhor, me ajude a carregar essa cruz. Me dê forças. E assim eu vou conseguindo. E eu vou conseguindo carregar a minha cruz. Aquilo vai se suavizando com a ajuda de Nossa Senhora. Olha a grandiosidade do Rosário. Eu vou conseguindo alcançar todas as graças que eu preciso para mim. Todos os meios eu vou vendo o que eu preciso melhorar. O que eu preciso me converter. O que eu preciso me santificar. O que eu posso oferecer. E o Rosário é um meio de pedido. É um grande tesouro que nós temos para oferecer. Nossa Senhora quer que nós ofereçamos. Então, nunca caia nesse erro de rezar o Rosário sem fazer nenhum pedido. E a última dica que São Luís dá. São Luís diz. Lute contra as distrações ao longo do Rosário. Certifiques da boa luta, com a guarda sempre alta. Não permita que a multidão de moscas, que são as distrações que vêm durante a oração, vos faça abandonar a companhia de Jesus em Maria, em cuja presença estáis quando rezais o Rosário. São Luís diz que o Rosário, bem rezado, é mais meritório do que qualquer outra oração. Mas também é muito mais difícil de rezar e perseverar. Lute para não abandonar o Rosário. Para buscar outras orações mais fáceis. Lute contra o sono, contra as distrações do diabo. Quanto mais difícil rezar o Rosário, mais meritório. Então, aqui ele dá uma dica, né? Persevere. Por mais difícil que seja rezar o Rosário. Rezar o Rosário diariamente, ele fala. Vale a pena. Lute contra as distrações. Às vezes a gente tem vontade de rezar orações que são muito válidas, mas que são mais fáceis. Não. Reze o Rosário. Essa é a grande oração. Esse é um grande meio que nós temos. Então, persevere por mais difícil, mais dificuldades, mais contrariedades que nós possamos ter. Reze o Rosário. Persevere. Persevere no Rosário. Busque sempre o Rosário, né? Rezando ele com fé, com confiança, com esperança. Reze o Rosário. Esses são os grandes ensinamentos de São Luís de como rezar o Rosário. E assim, rezando o Rosário, nós termos mais condições de nos convertermos, de nos santificarmos e de alcançarmos graças para nós e para os outros. Que aproveitemos essas preciosas lições de São Rosário, que tanto amava o Rosário, que tanto sabia sobre o Rosário, para conseguir... Pegamos todos esses ensinamentos para que possamos aplicar em nossas vidas. E nossas vidas serão transformadas pelo Rosário. Faça a experiência. Faça a experiência. Reze um dia. Reze uma semana. Reze um mês o Rosário. E você vai ver a sua vida transformada. Então, aproveitemos as preciosas lições de São Luís para consigamos rezar ainda mais e melhor o Santo Rosário. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós.